Vamos lá, vamos chamar a Mara Cristão! Olha só, toda estilosa ela, hein? Tudo bem aí? Essa música é difícil. Eu também acho, mas é difícil. Você vai conseguir mesmo? Olha que pode ser épico! Pode ser épico! Esse daí... Ele é tadinho, ele é tadotói. Ele caiu. Tô pedindo pra aumentar o microfone. Fala nisso! Oi! Valeu produção! Cê viu como é forte, né? Cês viram como é forte, a queda não afetou. Valeu produção! Gente, vou voltar aqui em cima, não tô acreditando. Tô com muita gente. Tô com muita gente. E você vai fazer isso? Tô com muita gente. Tô com muita gente. Você deve vir a sua mão. Você vai vir a sua mão! E aí 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 E aí